Olá meninas, hoje é dia de montar o meu closet, já estão trazendo, né, começaram a trazer de manhã algumas partes dele e também o do meu filho, chegou o guarda-roupa dele ontem e hoje também já o rapaz está lá no quarto montando e aí vou mostrar algumas partes aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês acompanharem tudo Aqui é a sapateira e aqui algumas outras partes, eu acho que chegou alguém aqui Gavetas, esse aqui é o canto, pedi pra fazer e colocar o cabide em cima e embaixo Pra mim, meu marido igual As gavetas do meu marido e as minhas ele fez rosinha, igual aqui da minha cozinha Eu achei que ficou bem legal Vamos lá no quarto pra vocês verem como é que tá Pode, pode colocar aí Aqui tá uma bagunça, igual, né E aqui já começou a montar Tá demorando porque teve que desmontar Porque não passava aqui na porta, né Aí teve que desmontar, então por isso que vai demorar um pouquinho mais Aqui é de segurar o cabide Aí aquela parte que eu mostrei pra vocês, colocar o cabide em cima e embaixo É igual, esse lado é do meu marido E a minha vai ficar desse lado Ficou pronto o guarda-roupinha do meu filho Eu escolhi esse modelo Olha o tanto que é lindo Aí tem o espelho, olha aqui Tem essa caixinha aqui Olha, gente, eu achei lindo quando eu vi E aí eu escolhi esse Porque eu falei, gente, é muito lindo esse guarda-roupa Aí as portas aqui A porta tá meio durinha de abrir ainda Aí ele é igual Dos dois lados Se quiser fechar, né Também ali E deixar fechado E esse lado aberto Também pode, né Eu achei bem lindo ele Escolhi branquinho porque a cama é branca, né Aqui tá a roupa dele A baguncinha Pra gente arrumar agora E é isso Agora o meu Ainda tá do mesmo jeito Porque o marceneiro Teve que sair pra fazer um outro serviço rapidão Ali como tá mexendo o saco dele Aí ele vai voltar e terminar Meninas, por fim Meu closet ficou pronto Agora eu vou mostrar pra vocês Antes de fazer a limpeza nele Como eu escolhi E depois eu vou fazer pra vocês Se vocês quiserem, né Mostrando como vai ficar arrumado Todo o closet, sei lá Aí esse lado Esquerdo é o meu E do direito Do meu esposo Fiz até no teto Pra aproveitar bem os espaços As gavetas As gavetas do meu esposo É branquinha E as minhas Foi feito cor de rosa Gente, é muito alta Eu só alcanço Só até aqui, ó Olha lá Só com escada mesmo E as minhas Então, meninas Vou mostrar pra vocês Como que está ficando Não terminei totalmente Ainda faltam algumas coisas Pra poder arrumar Mas no momento Ficou assim Aquele ali é um tapete Que não vai ficar ali Tá só provisório Aí a sapateira ficou assim Em cima Já coloquei algumas bolsas As minhas bolsas As minhas bolsas As minhas bolsas, né Aqui Não vai ficar assim, tá Tá até meu fone Meu fone jogado ali Eu só coloquei ali Mais ou menos Mas eu ainda não Arrumei minha penteadeira Porque não pregou O espelho ainda Então No momento Vai ficar assim Mas não sei Se vai ficar definitivo Provavelmente não Aí aqui As gavetas Não deu pra filmar mais Eu colocando tudo Senão ia demorar muito Pra arrumar Aí ficou minha parte Parte do meu esposo, né Lá em cima Muito bom Tem uma parte grande Assim, ó Aquilo ali É um colchãozinho Que tá guardado lá E um edredom bem grosso É bom a gente ter espaço Ali é um travesseirinho Eu peguei Parte do meu esposo Porque ele não tem Muita coisa pra colocar E pra mim tá faltando Então eu apossei Nessa parte dele Que também Isso aqui tá provisório, tá Ah, isso aqui tem que ir pra dispensa Mas como eu disse Isso aqui é só uma organização rápida Pra tirar a bagunça, né Assim, a bagunça maior Tá faltando calçado do meu esposo ainda Porque ele tem tênis Só que eu não sei nem onde tá Tem que achar pra colocar aqui Lá em cima Aqui, essa rede tá aqui Que eu tirei de lá Porque eles estavam cortando lá E fazendo muita poeira Eu tirei lá da área Eu coloquei aqui Isso aqui é umas calças minhas Que eu também Tenho que arrumar um lugarzinho Pra elas ainda Aqui é dele Também ainda não tá arrumado Ali foi colocado mais uma Prateleira ali Ali tem que tampar Tem uma tampa pra colocar ali Aí colocou Tem mais aquele espaço ali E aqui tá a porta do meu closet, né Que dá acesso ao quarto Então por enquanto está assim, meninas A visão geral pra vocês Deixem nos comentários aí A opinião de vocês Se vocês gostaram Me deem dicas Ideias E não se esqueça De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrita E deixar seu like Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E se inscrever no canal E aí E aí E aí E aí